Caído lá na frente o jogador do Bragantino, o André Rocha. Olha a cotovelada que tenta acertar o Thiago no André Rocha. Foi uma agressão isso aí na área do Bragantino. Jogador do Bahia. A gente vai ver de novo esse lance. A impressão nítida de agressão ali na área. O jogo, a jogada já não estava nem ali mais. Os dois jogadores já antes da cobrança de escanteio estavam batendo boca. Tanto do Bahia como o André. Os dois jogadores. Eu tenho, e é o Luiz Antônio. Aí ele já tenta dar uma. Nós não vamos ter a certeza se ele dá a cotovelada. Pelo menos que ele dá um empurrão na cabeça do André, ele dá. Desnecessário de qualquer forma. Ela fica com o Tardá, faz o lançamento pelo Grampola e ela vai sair pela linha de fundo. O Grampola conseguiu. Alcançou o Rafael Grampola. Foi para a área. Pintou o primeiro do Bragantino. O cruzamento sobrou para o Érico. Está em cima do zagueiro. Volta o Bragantino. Alemão. Olha o cruzamento para a área. E a Grampola de cabeça e a defesa do Muriel. Um jogador do Bahia caindo. No Muriel, você viu o gesto do Muriel aí reclamando com ato e quando você vê o lance do... Mato Cajá para a cobrança de falta. Levantamento vem. Passa a bola por todo mundo. Chegou atrasado o Alano. Olha aí mais uma vez a cobrança. Como a bola vem. Ela vai fechando o Alano. Faltou esticar um pouco. Olha o Bahia com o Hernani. Trocador virando o jogo lá na direita. Tocando para o Eduardo. Eduardo vai a linha de fundo. Faz o cruzamento. Felipe! Passou mais uma vez o Alano ali na frente da bola. Olha como a bola vem. Alano chegou caindo. Tentou até se jogar para a bola. Gragança. Corta o Eduardo. Melhor para o Jobim. Falta no Jobim. Falta cometida pelo Luiz Antônio. Vem a jogada Alano. Ajeita a bola para o Renato Cajá. De pé esquerdo manda para o gol. Felipe! Espalma o goleiro. Põe para escanteio Felipe. Mais uma vez a defesa. No chute do Renato Cajá. Sempre perigoso. Sempre venenoso. Tem bola para a área do Bragantino. Cruzamento fechado. Felipe! Outra vez o Cajá. Faz o levantamento para a área. Atira o Alemão. Olha o campeonato. Tem que tomar um cruzamento para a área. Olha o Bragantino chegando. Pintando para o goleiro. Batida para o goleiro. Gol! 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 É do Bragantino! Rivaldo! Aproveitando o rebote na área. Foi lá para conferir o primeiro gol do jogo de novo por este ângulo. Olha ali de pé esquerdo e de ponta de chuteira. Ele põe a bola para o fundo da rede. Aos 24 minutos do segundo tempo. O Bragantino sai na frente. Olha o Bahia chegando mais uma vez. Lá pelo lado esquerdo. Régis põe a bola para o lado esquerdo. O Alemão chegou para desarmar e pegou o jogador do Bahia na área. Confesso que eu achei. São categoria agora do jogador do Bahia. Não, tem o joelho ali em cima travando a perna do jogador do Bahia. Olha só. Eu acho que ele foi... Até o goleiro do Bahia, Muriel, vai para a área. Você está vendo aí o Muriel. Vai para a área, Muriel. Tendo do Bahia o gol de empate. Vem bola para a área. Levantamento. O toque ali no segundo palco. Tira de qualquer jeito o zagueiro do Bragantino. Acabou ele ando estourando a bola contra o adversário. Tiro de meta para o Bragantino. O Matro está marcando. Tiro de meta.